Adeus Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho, amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho A pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Pra dizer adeus Eu só sei A pena eu não sabia A pena eu não sabia Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu queria dizer Vem Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Para dizer Para dizer Adeus Eu só sei Eu só sei Eu só sei Eu só sei Eu só sei